Olá amigos, olá amigos, tudo bem? Hoje iniciamos nossa aula número 14 e com um comentário no resumo das últimas aulas. Por exemplo, a aula número 13 foi editada novamente e foi publicada novamente na quarta-feira, porque descobri que estava com um defeito em três partes da aula, em que não se visualizava corretamente o conteúdo do qual estava se falando. Então, foi editada de novo e foi publicada na quarta-feira. Então, os alunos que estão inscritos no canal e queiram ver novamente a aula, perfeito. Os que vêm pela primeira vez, verão sem nenhuma falha, sem nenhum erro. Ok, muito obrigado. Assim, então, para quem vai fazer a visualização novamente, verá o conteúdo. Começamos a aula, como sempre, corrigindo o exercício que deixei na semana passada. Na aula passada, nós vimos alguns verbos irregulares em primeira e segunda pessoa. Então, foi deixado um exercício, foi deixado um exercício para completar. Complete as frases com a forma verbal correta. Pode usar-se. Digo, sé, salgo, pongo, vengo, hago, puedo, tengo, empiezo, veo. Frase 1. Salgo de casa muy temprano. 2. Tengo tres hermanos pequenos. 4. 3. ¿Qué puedo hacer por ti? 4. Hoy empiezo en el nuevo empleo. 5. ¿Dónde pongo esto? 6. Sabes que yo también digo la verdad. 7. Hago la comida todos todos los dias. 8. Señor, vengo a despedirme. 9. No veo nada. Está muy oscuro. Então, esas, era, esas as formas como as frases poderiam ser preenchidas. Espanhol fácil, aula número 14. Estoy viendo. Estar más gerúndio. Estar más gerúndio. Isso é o que você aprenderá nessa aula. Você aprenderá como em espanhol usamos essa forma. Estar más gerúndio. E de nenhuma maneira, de jeito nenhum, pode ser e existe o tal do gerundismo de moda nos últimos tempos aqui no Brasil. Não. o estar más gerúndio indica uma ação contínua que está se realizando nesse momento. É ação em desenvolvimento para contrapor aquela ação pontual, definitiva. Então, nós aprenderemos como usamos e como se constrói e como se constrói e como são os gerúndios dos verbos em espanhol. Aqui, usos de estar más gerúndio, temos os exemplos em três tempos. Tanto com uma ação pontual, como na ação em que está em desenvolvimento. Vejamos. Vi el juego. Essa é uma ação no passado. Veo el juego. No presente. Veré el juego. No futuro. Então, aqui estamos usando o tempo ver. Vi, veo, veré. Nos três tempos. Ao lado, temos no quadro. A mesma ação, só que uma ação em desenvolvimento. Estava vendo o juego. No passado. Estou vendo o juego. Ação no presente. Estarei vendo o juego. Então, isso indica que uma ação em desenvolvimento, uma ação contínua, é de uma atividade que está se desenvolvendo durante um determinado tempo. Então, aqui nós temos no passado, estava. No presente. Estou. No futuro. Estarei. Isto serve para todas as pessoas. Estabas, estava, estábamos, estabais e estaban. Viendo o jogo. Estou, estás, está, estamos, estáis e estão. Viendo o jogo. Estarei, estarás, estará, estaremos, estaréis e estarán. Viendo o jogo. Formas regulares do gerúndio. Como se forma o gerúndio em espanhol? Principalmente dos verbos regulares. Então, se o verbo termina em ar, como em hablar, esperar, cantar, cenar, o gerúndio, a terminação do gerúndio é ando. Qualquer verbo regular com gerúndio regular vai terminar ando. De hablar, hablando. De esperar, esperando. De cantar, cantando. De cenar, cenando. E assim, qualquer verbo que termine em ar vai ser feito o gerúndio dessa maneira. Se o verbo termina em er, como beber ou ver, temos bebendo, viendo. O gerúndio termina em yendo. Construímos o gerúndio com essa terminação. Yendo. Bebendo, viendo. E assim, qualquer verbo. Vendiendo, defendiendo, etc. Se o verbo termina em ir, também a terminação é yendo. Como em vivir ou escribir. No caso aqui, de vivir, viviendo. De escribir, escribiendo. Assim, poderia ser recibiendo, sufriendo, etc. Então, essas são as maneiras como se constroem os gerúndios da forma regular. Mas, aqui nós temos formas irregulares. E aqui destacamos o seguinte. O verbo dormir, em vez do gerúndio ser dormindo, muda o o e passa a se fazer com uma u. Durmiendo. Morir, em vez de ser moriendo, usamos muriendo. Decir, cambia do infinitivo de para a letra i, di. Em vez de ser deciendo, usamos dizendo. Essa seria a maneira de construir. Na outra coluna, temos uma série de verbos que incluindo a letra i, que seria usada. Então, temos o verbo ler, leyendo. Del verbo creer, creyendo. Del verbo caer, cayendo. Del verbo traer, trayendo. Del verbo construir, construyendo. E do verbo huir, huyendo. Então, ler, ler, leyendo. Creer, creer ou acreditar, creyendo. Caer, cayendo. Del verbo caer. Traer, trayendo. Do verbo português, o verbo trazer. Construir, construyendo. Huyendo. Del verbo huir ou fugir, em português. Aqui se usa com a letra i. E depois temos o verbo pedir e o verbo seguir, isso gerúndio. Que em vez de ser pedindo ou seguindo, se usa a letra i. E construímos pedindo, seguindo. Essas são as formas, as formas irregulares de construir gerúndios de maneira irregular. Diferente do quadro anterior, onde tínhamos visto ando e iendo. Vamos pronunciar algumas frases como exemplos do uso destas formas que temos comentado gramaticalmente. Então, na prática, veremos as seguintes frases. Eu estava esperando algo mais. Não estou falando contigo. Estamos cenando temprano. Ele estava bebendo demasiado. A esa hora estaré vendo a tele. Por que está vendendo todo? Onde estarás vivendo allí? Te estou recebendo em casa. A chica está sufriendo muito. Me estabas dizendo o importante. Está morrendo pouco a pouco. Vou estar durmendo toda a tarde. Me has estado pedindo um favor? Ou me estás pedindo um favor? Estávamos conseguindo convencerlo. Ese dia estarás midiendo mais. Que estás lendo? Vi que estava cayendo ao suelo. Piensas que estoy creyendo? O ladrón estava huyendo. Estamos distribuyendo joguetes. Então, esses têm sido exemplos de como usamos em espanhol a estrutura estar mais gerúndio. Em espanhol, dessa maneira, tanto no passado, no presente ou no futuro. E agora tu agora você verá dez frases nas quais você terá que completar. Usando estar mais gerúndio completa cada uma de las siguientes frases. Então, aqui, entre parênteses, temos o verbo que você vai usar utilizando a estrutura estar mais gerúndio dependendo da pessoa que está do sujeito que está na frase isso que você vai usar. nesta primeira parte temos cinco frases e nesta outra outras cinco frases. Na próxima semana no início da aula quinze eu vou falar as frases já todas completas. Falsos amigos falsos amigos falsos cognatos heterosemânticos heterosemânticos toda a aula temos uma parte para fazer isto que é muito importante para quem está aprendendo espanhol e é de origem português então para evitar esses probleminhas de estar dizendo uma coisa e na verdade estamos dizendo outra que vas a colar aqui pergunta a pergunta é que vas a colar aqui a palavra sabe colar 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 en español colar en português colar papel e isto ou colar café como é colar café ou colar papel qual é espanhol e qual é português muito bem em espanhol vou a colar café com colador colador aqui temos colar observemos que uma ação é um verbo colar colar e ele é um verbo irregular que quando é conjugado no presente as três primeiras pessoas por exemplo são irregulares muda da letra o de colar para o díctongo e ejemplos cuelou café todos os dias por que cuelas tanto café mi mamá não cuela bem o café nós colamos a arena vejamos eu cuelou tu cuelas ela cuela as três primeiras pessoas tem o díctongo ue e nós colamos já não tem o díctongo como também não teria em vos outros colais mas eles coelam café voltaria a ter a forma então colar em espanhol é essa ação então o que seria papel papel é pegar pegar o papel pegar e para isso se usa esta coisinha aqui que se chama pega o pegamento esta é la pega o el pegamento que sirve para pegar papel pegar também tem um sentido de golpear bater em português veja quero pegarle a alguém e aqui temos várias imagens em que alguém está batendo em alguém alguém está pegando a alguém então usamos essa maneira em espanhol aqui podemos ver alguns exemplos para educar hay que pegarle a los niños se me pegas le cuento a mi mamá el mayor le pega al menor aqui exemplos de como se usa pegar então é diferente pegar em espanhol pegar em português e nosso exemplo de pronúncia exemplo de pronúncia nós vamos pronunciar agora um texto para que possamos ter contato com a pronúncia fluente em espanhol não simplesmente em frases mas como é que é uma pronúncia fluente em espanhol o castigo físico na infância existem muitas formas de entender o castigo físico muitas formas de explicarlo e definir sin embargo hay uma que reúne os vários conceptos o castigo físico é o uso de a força causando dolor pero no heridas com o propósito de corregir uma conducta não deseable em o niño esta definição foi difundida dentro de la campanha educa no pegues empleada para sensibilização contra o castigo físico na familia todos hemos vivido situaciones de castigo físico alguma vez um azote um capão ou um cachete é usado por muitos padres para frenar a rabieta ou desobediencia de os filhos son escenas tan cotidianas en nossa sociedade que a muitos não parece nada estranho e nada cuestionável sem embargo é algo que faz sentir mal não só aos filhos como também ao que aplica e por que será os habéis perguntado o por que depois de pegar ao niño se sente tan mal ok até a próxima aula na aula número 15 e na aula de hoje um fator muito importante estar mais gerúndio você já aprendeu hoje então como é que são gerúndios em espanhol e como se utiliza esta estrutura corretamente tudo bem um abraço inscreva-se no canal compartilhe com todos seus amigos convide-os para assistir os vídeos seja atuante em nossas aulas e deixe seus comentários também siga-nos pelo facebook um abraço tchau tchau